ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Jovem agredida por médico em maternidade de Manaus vira caso de polícia. Ele já responde a outras ocorrências e deve ser afastado. Quadrilha é presa por falsificar documentos para alugar veículos e vender em outros estados. Também é presa a dupla que teria cometido pelo menos 17 assaltos a ônibus em Manaus. Em Pauini, avião e ambulância ficam atolados durante forte chuva no município. Manacapuru e Iranduba estão com fornecimento de energia comprometido desde o início do mês. E tem carnaval. Começam hoje os ensaios técnicos das escolas de samba do Grupo Especial de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa tarde. O caso da empresária carioca é espancada por mais de quatro horas por um rapaz que conheceu pela internet e repercutiu em todo o país. Aqui no Amazonas, a polícia já registrou situações graves de mulheres que também foram enganadas por parceiros virtuais. É cada vez mais comum pessoas usarem o mundo virtual para estabelecer redes de amizades. Facebook, Tinder, Badoo. As redes sociais são usadas por milhões de pessoas para relacionamentos amorosos. Foi assim com a Rafaela, de 18 anos. A gente começou a conversar, a gente marcou o encontro, se conheceu e até a gente se conhece. Mas... Mas não é arriscado? É arriscado, mas comigo foi tudo bem. Graças a Deus. A Paula também já usou bastante aplicativos de relacionamento, mas sempre teve medo de quem estava do outro lado. Eu usei o Badoo, mas foi só amizade mesmo. Mesmo não tendo nenhum caso, como o da empresária carioca Elane Caparrós, espancada por um jovem que conheceu na rede social e com quem trocou mensagem por oito meses, a polícia amazonense já registrou situações graves de mulheres enganadas por parceiros virtuais. O caso mais emblemático foi o de uma mulher casada, que acreditou ter conhecido um policial do Rio de Janeiro. Segundo a delegada da mulher, ela mentiu para o marido e aceitou passar um fim de semana com o namorado virtual. Quando ela chega lá, aquela pessoa não existe, o nome é outro, a pessoa é outra, ela virou escrava sexual, escrava do tráfico de entorpecentes ali, passou maus momentos, é que ela conseguiu que uma pessoa da comunidade ajudasse, a ponto de ela falar com a família dela que veio me contactar e eu entrei em contato com a delegacia do Rio de Janeiro, do Duque de Caxias, onde conseguiu resgatar essa moça com vida. Essa vontade de se relacionar com o desconhecido não é algo novo. Antes dos aplicativos e das redes sociais, era pelo telefone que as pessoas se conheciam e marcavam o encontro. O Disque Amizade, ou 145, era uma espécie de Tinder ou Badoo, que as pessoas que cresceram nos anos 80 e 90 utilizavam. Para esse psicólogo, a carência afetiva tem levado mais pessoas a buscar relacionamentos virtuais. Normalmente as pessoas querem saciar algo que incomoda, um vazio, querem encontrar o príncipe encantado, o homem da vida e tudo mais, o homem ou a mulher da vida, para conviver, para partilhar toda a sua história. E a sua carência alimenta aquele que está em busca, que está à sua procura. Mas se o encontro for sair do virtual para o real, é bom seguir as dicas da polícia. Nunca dê nenhum dado seu real, endereço, não conte quanto você ganha, não envie dinheiro de maneira alguma, que muitas mulheres têm enviado dinheiro também para homens que estão em outro estado. Nunca se encontre com ele em local que você vai estar sozinha com ele. Se for aqui na cidade, marque em shopping center, onde tenha bastante gente, tenha segurança do local e nunca vá sozinha. E a polícia desarticulou uma organização criminosa que falsificava documentos para alugar carros e logo em seguida vender esses veículos em outros estados. 16 pessoas foram presas, entre elas o gerente de uma agência bancária. O mesmo rosto em vários documentos diferentes. Falsificar identidades para cometer crimes era a especialidade dessa organização criminosa. A Operação Estilhão, que durou cinco dias e aconteceu em várias zonas da cidade, prendeu 16 pessoas. William Rocha Bezerra, de 30 anos, mais conhecido como Sobrancelha, era o líder do bando. Uma organização criminosa que locava veículos em locadoras aqui do estado do Amazonas e revendia esses veículos a preços abaixo do mercado para outros estados da federação e repassava também parte desses veículos para organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas. O grupo criminoso era dividido em três núcleos. O administrativo comandado por José Antônio dos Santos, que conseguia os documentos em setores de achados e perdidos de instituições públicas e privadas. Depois fazia conexão com o núcleo financeiro, onde Janderson Machado Dourado, analista de crédito de uma instituição financeira, era o responsável por fornecer os dados sigilosos. E por fim, o núcleo operacional, que era responsável por se dirigir às locadoras de veículos e alugar os carros, bem como fazer o empréstimo no banco. E o principal banco utilizado por essa organização criminosa é esse aqui, no centro da cidade. O gerente do banco também está envolvido no esquema. Foi identificado como Rossana Santiago de Menezes. Ele favorecia para a quadrilha a acessão de dados de pessoas vinculadas ao Banco do Brasil, clientes do Banco do Brasil, para que esses dados sigilosos fossem utilizados na falsificação dos documentos que posteriormente seriam utilizados para emissão de cartão de crédito, empréstimos bancários e retirada de veículos junto às locadoras. Segundo a polícia, no período de seis meses, o grupo se apropriou de cerca de 80 veículos pertencentes a locadoras. A maioria era usado para transportar entorpecentes para outros estados. Todos os presos foram indiciados pelos crimes de organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e uso de documento falso. E uma dupla foi presa, suspeita de cometer pelo menos 17 assaltos a ônibus nos bairros de Petrópolis e no Japiim, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, eles agiam com violência. Cassiano Pinheiro da Silva, de 36 anos, e Queison Henrique Ferreira da Cruz, de 29, foram presos por policiais do terceiro distrito integrado de polícia. A dupla é suspeita de participar de 17 assaltos a ônibus do transporte coletivo. Eles costumavam agir nos bairros do Petrópolis e Japiim. Nesse vídeo das câmeras de segurança de um dos coletivos, é possível ver Cassiano rendendo o motorista e recolhendo os pertences dos passageiros. Segundo informações da polícia, foi depois de vários boletins de ocorrências registrados pelas vítimas aqui na delegacia, que os policiais chegaram até a dupla. Eles agiam sempre da mesma forma e muitas das vezes com violência. Celular, dinheiro, a renda do cobrador, mas normalmente é isso. Eles costumam ser violentos, agressivos, enquanto um rende o motorista e o outro vai no ônibus recolhendo os pertences. Com a dupla, a polícia prendeu a faca que era utilizada pelos suspeitos. Durante a apresentação, os dois homens chegaram a debochar da imprensa. Ao todo, oito vítimas compareceram à delegacia e reconheceram os suspeitos. A polícia ressalta ainda sobre a importância do registro da ocorrência para identificar os criminosos. São acusados de cerca de 17 crimes de roubo em coletivos na nossa cidade. Nós já tivemos até o momento oito vítimas que já os reconheceram nessa prática desse crime. Numa área determinada de Manaus, numa rota determinada e em horários variados do dia. A seguir, avião e ambulância ficam atolados durante forte chuva em Pauini. É já, já!